Eduardo Maneke Estou no mesmo grupo que você, Grudio, lá no PVP Aí sim, mano, eu vi Brilhou, brilhou, mano Falei, respeita o pai, vem novo Vem novo Não Sim Sim Melhor time do mundo, caralho Respeita, mano Respeita que o pai pegou Mano, achei que era o Itico Fullbringer, viado Por isso que eu fiquei puto, mano Achei que era o Itico Fullbringer, mano Achei que era o Itico Fullbringer, viado Nossa Melhor time do mundo Qual seria o seu trio no PVP? Ô, Fábio, mano, meu trio é O Ginrei Descuximigro e Júgra Nossa, mano Respeita, mano Respeita, mano Nossa, você está louco, mano Você está louco Peguei o monstro no Ticket Prata, viado Isso é um dubio de respeito, mano Isso é um dubio de respeito Sai fora Mano, eu achei que era o Itico Fullbringer Aí depois eu lembrei Mano, é o Itico Fullbringer não Melhor que eu lembrei que era isso Já pressionei na tela Pensei, caralho Respeita O pai está muito bom, mano Nossa Senhora Mano, eu vou sumonar aqui, ó Se eles não falam Então, vamos embora É Mano, eu quero que venha novo Tá ligado? Pois é, Fete É foda, mano Vem novo Com o pai Fica feliz Tá ligado? Ah, eu não aguento mais, mano Esse Xinge, velho Não aguento mais, mano Aquela Mano, eu conheço aquela frase dele Tá ligado? Eu conheço, mano Eu conheço, mano Na hora que eu vi assim Eu falei Ah, não Mentira Mentira, velho O meu já tá 5x5, mano Que aí, Wilson Tentar colocar, né, mano Um bagulho aqui melhor Se vier SP, vira linkão, hein, mano Se vier SP, vira linkão, fios Nós queremos SP, mano Vem SP, fios Vem SP Não 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 Filha da O cara Falou, não É só clicar lá no computadorzinho Você escolhe resolução e Cara, brilhou de novo Não Brilhou? Que repetido Repetido Falido, velho Falido Ah Só no delay Que gostoso Ah, nem, velho Ó, eu esqueci do delay, velho Ó, só raio Depois a gente arruma Ver isso daí Grim, você sabia que Mas eu queria mesmo, né E a perua falou Tá Que isso, feio Eu tô picado, mano Entendi, foi nada Você tá tudo doido Agora eu vi Agora eu vi quem veio a A Yatiru, né Vem dia Vem dia É, que torcer, mano Pra vir um Cinco novo, né Agora Fiquei forte Não vou nem te dar spoiler agora, não É Meu Deus Mano, eu vou matar a Yago, velho Foi Yago, mano Eu vou matar a Yago Filho da mãe, mano Cachorro Vagabundo Oh, tanto que Yago falou desse puto Que ele veio, mano Segunda live que eu pego esse cara, mano Segunda live que eu pego esse cara Ocupa de quem? De Yago, mano Foi Yago mesmo que eu tô falando aí Só discutindo mais Ah, que raiva Puto, mano Vagabundo Ah, não, mano Cadê Yago? Agora o filho da mãe Sai da live, né Seu cachorro Nossa, mano Pegar Yago de soco Ele vai ver comigo Mano, que vagabundo, velho Fica falando de Kishima Maid Aí o tempo todo Vem o puto Segunda live Já que eu peguei ele, velho Mano Ficou cinco Virou linkão, viu Virou linkão de PVP Quando sai ressurreição dele Eu quero ver link de reviver Ou link de normal ataque É Ai, ai Mano Pesquisa os pelados Ah, essa aí, filho Que é cavalo velho, mano Não cai nessa aí, mano Na verdade, eu nunca caí, não Na verdade, eu já vi Muito tempo atrás Lá em 2013 Meu irmão me contou isso Mas ele não falou Vem me pesquisar Me contou direto Mano, vamos ver o que vem aqui Segundo efeito Se nós pegassem 300 de ataque já 500, isso quer dizer Vem ataque Vem ataque Ai, caraca Vai, vai Ah, não Mano, veio uma estrela É, mas um tiquinho Vinha três estrela É isso Feitizada 10x, mano Espero que venha um gold shape azul Porque nós estamos precisando Tá ligado Brilha, 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 brilha Não Já começamos mal Mais 10x, tá ligado Eu junto Mas todo mundo falando que joga Já foi uns 500 Nossa 7.000 É, mano Estou achando que vai ser Daqui é naipe Não vou pegar nada Renato Produções Cachorro É, o Renato O Iago jogou a praga Em mim Saiu mesmo Da live Ficou falando Descoxima Maid Que veio puto É foda Ó, vai brigar Não 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 Vou esquentar A lojinha Com os Vontade de instalar Para Feit Não Brinca não Para ter essas ideias Meu irmão Vamos aqui Mais uma vez E agora Jogar O Sem Tiquete Brave De Acessório E Feira Mano Como é que vem Aqui Caralho Só um bônus Aí é foda Acho que vou dar uma Seguradinha No bando Já que foi doido Ó, o Renato Mano Se ele acha Ah, mano Não vem Não vem Que estrela Mano Brilha Brilha Estrelinha 550 KK De bônus No novo evento Vai brilhar Não vai Ai, mano Ai, velho Já estou Começando a ficar Preocupado Joguei Tiquete Pra caralho E não vai brilhar Ó Ai, está Acabando Já estamos Na metade 70 Mano 70 Tiqui Brilha Pelo amor De Deus Todos Pelo amor Amor GO CHAPE AZUL! GO CHAPE AZUL! GO CHAPE AZUL! NÃO! É, é novo! Mas podia ser azul! Podia ser azul! Podia ser azul, mano! Ai, estou coçando! Podia ser azul, velho! Ai, ai, ai! Podia ser azul, velho! Podia ser azul, mano! Mas tá bom! É novo, mano! É novo! Agora eu quero o Askin, tá ligado? Agora eu quero o Askin! E 5x5 ainda! Se o Askin voltar... Ai! Ai! Quase! Meu Deus! Veio dois! Pela primeira vez! Mano, pela primeira vez veio dois, velho! Nossa, que susto! Veio dois, mano! Caraca! Caraca! O que é isso, mano? Deixa eu ver quanto que veio aqui... Ah, vou colocar esse aqui 30 ataque hoje, tá ligado? Finalmente, velho! Finalmente! Eu te esperei por muito tempo! Você tá ligado, GO CHAPE VERDE? Eu te esperei por muito tempo! Desde a época que eu usava Yamamoto, tá ligado? E você? Vou colocar 30 SP hoje também! Você! Eu te esperei por muito tempo também! Mentira! Eu nunca esperei isso aqui não, tá ligado? Mas tá bom! Vamos jogar o restante agora, mano! Que não vai brilhar mais! Brilhou dois, mano! Não vai brilhar mais não, tá ligado? Mas a gente vai gastar por gastar, né? Ai, ai, mano! Muito bom! Muito bom, velho! Muito bom! Eu gostei, tá ligado? Eu gostei muito! Guridão, migal! Eu tenho você na minha lista! Sou o Fênix! É, mano! Eu te aceitei esses dias! Você tinha falado lá, comentou no vídeo lá? Oh, eu gostei também! Aí eu fui te aceitei, cachorro! Ah, que beleza, mano! Peguei o Dom Canoja! Boa, Renatão! Aí sim, mano! Não sei o que você é! Não sei o que você quer ser! Estou com 2K de Brave, acessórios e 3K de Brave, juntei desde o último vídeo! Caralho, você é o Daki! Você é bravão, viu, mano! Aí sim, mano! Estou morando esses tickets de gostoso, mano! Que coisa! Mano, mano! Olha aqui, só falta... Mano, só falta o azul, velho! Só falta o azul, mano! Vamos completar os Gold Chef, ó! Cadê? 1, 2, 3, 4, laranja! 6, vermelho! 5, roxos! E um verde! E um verde! Respeito! Ah, mano! Esse roxo aqui podia ser um azul, hein, velho! Mano, vou tentar pegar um efeito nele, que é uma vez! Vamos ver se eu vou conseguir! Mano, nem sabia que tinha ajuda! Que isso, Mini Rafa! Você é louco? Ih, deu errado! Deu errado! Deu errado! Deu errado! Eu falo que eu sou o rei do segundo efeito, sou! Eu falo, sou! Os caras falam que não tem como! Mas tem, sou! Os caras falam que não tem como! Como é que os caras falam que não tem como e eu pego, sou? Como é que os caras falam, sou? Você é louco, sou! Os caras falam que não tem como e eu pego! Os caras falam que você não tem como escolher o seu efeito e eu pego, velho! E eu pego! Porque eu sou bom, sou! Você é louco, mano! Por isso que eu tenho muito bruxo, sou! Vocês tem que respeitar eu, velho! Vocês tem que respeitar, tá ligado? Porque... Mano, eu jogo Ziqui desde 2014, sou! Quando nem existiu o jogo, eu jogava! Cadê o meu chinelo? Eu perdi a liquidez. Cadê meu chinelo?